Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New. Bom, já sabemos que saiu aí um novo desbloqueio para o Playstation 4 na versão 11.00 e você está ali com seu console na versão 11.02 ou até mesmo 11.50 e esperando aí para que saia um desbloqueio para que você use essa forma de utilizar jogos no seu Playstation 4. E eu quero bater um papo com você muito importante, principalmente você que tem aí uma biblioteca de jogos no seu Playstation 4 e você que joga online com seus amigos. Vale a pena você estar desbloqueando o seu Playstation 4? Bom, é isso que eu quero bater um papo junto com vocês e explicar passo a passo de algumas coisas negativas que tem para que você não venha se arrepender ou até mesmo estar perdendo tempo aí aguardando esta atualização, tá bom? Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero convidar você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal e você não vai perder nada. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, é de graça e me incentiva muito a continuar produzindo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal New Games. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom, como vocês podem ver, eu estou com o meu console aqui, o Playstation 4, esta é a versão que acompanha o Gran Turismo, né? Sport, Dare is Strange e The Last of Us Remastered e Parte 1, né? E este console, ele está atualizado na versão 11.02, o que significa que eu não posso estar fazendo ali o desbloqueio que acabou de sair, que foi a 11.00, eu já vinha aguardando com este console aqui sem atualizar ele para me poder estar utilizando aí uma futura destrava para ele, porém, não foi isso que aconteceu. Aí, o que acontece? Ele já estava travado ali a atualização para que não atualizasse o sistema e eu fui utilizar ele hoje, fui ligar ele hoje, né? Porém, quando eu fui instalar alguns jogos, eu me deparei com uma mensagem muito importante, que é atualize o seu console. Ou seja, mesmo tendo comprado meus joguinhos de Playstation 4, que estão lá na minha biblioteca, se eu não fizer a atualização, eu não consigo estar instalando esses jogos para poder estar jogando, mesmo ele sendo meu, tá bom? Então, eu preciso instalar a atualização para abrir ali a PS Story e fazer a instalação dos jogos. E o que eu quero passar para você? Se você realmente quer fazer esse tipo de desbloqueio no seu console, tem em mente que você tem que parar com as atualizações, você não pode mais fazer o upgrade ali do sistema, né? E automaticamente, você vai ficar com o seu console como se fosse um piso de papel. Não vai poder jogar jogos, porque você precisa fazer a atualização do sistema, até mesmo para baixar uma atualização do jogo, como por exemplo, se você pegar um Cyberpunk, você tem a mídia física ali, você vai conseguir instalar ela, porém, você vai precisar dos updates. Para baixar os updates, automaticamente, você precisa baixar pelo seu console, e você precisa sim estar atualizado no sistema mais novo, na FireWare mais nova, né? Então, você vai acabar sem jogar o seu console, porque você não pode atualizar para a nova versão, e vai ficar aguardando ali um novo update. Aí eu pergunto para você, vale a pena aguardar esse novo update de desbloqueio? Vale a pena você ficar com o seu console parado, né? Aliás, se você está utilizando o seu console desbloqueado, você não vai ter mais acesso a jogar online com seus amigos, você não vai ter mais acesso a desbloqueio de troféus, né? Para colocar ali, incrementar a sua conta para mostrar para os seus amigos. Você vai apenas jogar jogos que tenha single play, ou seja, você vai jogar modo campanha, né? Você não vai jogar modo online com o seu console, ele vai ficar preso a isso. Aí, dito isso, pensando, eu resolvi estar atualizando o meu consolezinho aqui, para voltar a jogar ele tranquilamente, sem problema nenhum, né? Mas, se você pretende estar na versão 11.02 ou 11.50, Aguarde que, com certeza, futuramente vai sair uma nova atualização para você estar fazendo aí o desbloqueio do seu console, tá bom? Mas, para mim, na realidade, eu não quero esperar isso, até mesmo porque eu uso o meu console com a minha conta original ali, onde eu tenho bastante jogos comprado, então não seria bacana eu estar desbloqueando apenas para jogar jogos single play ali, modo campanha, né? Jogos que, na realidade, eu já finalizei, como os God of War, os The Last of Us, ou seja, eu ia apenas ter ali um console para estar acumulando jogos em HD, que, na realidade, eu não iria jogar quase nada. Eu tive essa experiência com o Xbox 360, eu tive um, e fiz os bloqueios para RGH, e lotava os jogos. Na realidade, eu passei até quase uma semana pesquisando jogos, enchendo o HD, e quando eu fui ver, eu não estava jogando, era nada. Nem os jogos que eu tinha vontade, como os jogos do Forza, do Gears, eu apenas pensava em encher, encher, e chegou um momento que eu enchi aquele HD de 1TB, mas não jogava nada. Então, eu acho que não vale a pena o desbloqueio, né? Porque tem mais funções para você ter o seu console ali, jogar online com seus amigos, comprar jogos, se divertir ali, né? Ter ali os seus troféizinhos que você gosta de mostrar para os seus amigos. Eu finalizei esse jogo, platinei, eu tenho tantos troféus. Então, para mim, na realidade, não vale a pena agora, tá bom? Não sei no futuro, eu não sei se eu possa mudar de ideia. Somos seres humanos, estamos sujeitos a isso, tá bom? Mas deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha, você vai esperar, você já tem aí a 11.00, já desbloqueou, o que você acha, compartilhe. A experiência que você tem é sempre boa, compartilhar com os amigos aqui no canal YouTube, tá bom? Eu sou o Neil Games, vou ficando por aqui, aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!